olha só quem acordou demônio, demônio não, 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 tá tudo bem a gente não vai machucar você, eu prometo a gente te solta assim que puder ela vê ele e aí ela até tá com a blusa aqui olha só pra mostrar os crentes como pessoas bem radicais Jesus aqui dando um tiro na cabeça do Charles Darwin é a blusa dela, né, tipo assim eu sou totalmente contra a ciência porque um crente não pode acreditar na ciência, é a forma que eles querem nos pintar como fanáticos, como pessoas alienadas, pessoas que não tem conhecimento, a gente sabe que isso aqui não é verdade grandes cientistas eram não somente cristãos, mas evangélicos tá, e grandes descobertas, hoje o mundo não seria o que ele é se não fosse os cientistas cristãos, mas eles pintam os cristãos dessa forma bem caricata, bem pejorativa mas preste atenção aqui no que o Paul o alienígena vai falar é um filme de comédia, né uma comédia ácida mas que dá pra assistir sim tranquilamente, tá se você quiser assistir acho que tem na Netflix e tem é pra você baixar, assistir online aí também não é tão difícil o Paul Allen fugitivo eu recomendo pra você entender é essa parte aí da crítica e como isso abalaria o mundo cristão olha só foram enganados por um agente do próprio satã ele é maligno eu tô sentado aqui qual é não, nada disso ele não é mal ele só é meio grosso e a gente tá tentando ajudá-lo a ir pra casa ele é de outro mundo entendeu só existe o mundo o nosso mundo o mundo que Deus nosso pai criou tá vendo aí aí ela diz né só existe o mundo o mundo que o Deus nosso pai criou e aí o Paul vai dar uma explicação aí preste atenção no que ele vai dizer só pra você se sentir melhor minha existência só desmente as ideias tradicionais do Deus de Abraão judaico cristão assim como todas as teologias de mundo único mais nada só isso tá vendo vamos devagar aqui porque ele fala bem rápido é bem rápido mas vamos lá vamos de novo só pra você se sentir melhor minha existência só desmente as ideias tradicionais do Deus de Abraão judaico cristão olha minhas ideias só desmentem as crenças tradicionais do Deus de Abraão judaico cristão não é o Deus de Abraão da parte ali islâmica né que eles também são dessas ideias de Abraão mas o Deus de Abraão judaico cristão o judaísmo também seria abalado sim não tanto quanto o cristianismo que seria muito mais abalado mas ele fala a minha existência só desmente ou seja joga por terra toda a crença se você não tiver essa compreensão do que realmente eles são da própria bíblia sagrada da própria torá da criação de Adão e Eva criação dos mundos então assim como todas as ideias tradicionais do Deus de Abraão judaico cristão assim como todas as teologias de mundo único mais nada só aí tá vendo é e aí eu vou colocar essa parte aqui só pra vocês verem como eles pintam os evangélicos como pessoas extremamente caricatas ela se ajoelha e vai cantar o hino né totalmente histérica perdida ela não sabe o que que faz ele diz o que que fizeram com ela lavagem cerebral esse filme eu recomendo se você tiver estômago mas é muito bom nesse aspecto né como eles usam isso para atingir os evangélicos tá